Um motorista de um caminhão atropelou um motociclista na avenida Celina Otoni em Varginha. Celina Ferreira Otoni em Varginha. As imagens, você vai ver o exato momento do acidente. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão disse que estava subindo a avenida e foi entrar em um lote vago. No momento da conversão, ele bateu na moto. O piloto teve fraturas expostas e foi levado para o hospital Bom Pastor. O caminhoneiro não teve ferimentos, mas olha só, o exato momento, o caminhoneiro está subindo. Olha só, você vai ver agora e olha só, quando ele entra, a moto está do lado. Olha isso, meu pai do céu, meu Deus do céu. Celina Ferreira Otoni, ontem, você vai acompanhando o alerta, imagens impressionantes. Pega de novo, Cláudio, segura para mim, Cláudio, para ver onde o motoqueiro estava. Segura, para, para, isso, olha isso. Aí, segura, segura, é o momento que o caminhoneiro, o motorista lá, vai entrar no lote vago. A altura ali, a altura não dá para ver, muito alto o caminhão e a moto estava ali, olha só. Você está vendo, estava do lado direito, olha só, vai entrar agora, vai entrar o caminhão, vai entrar o caminhão. Meu Deus do céu, que tristeza, meu pai do céu. O motociclista machucou demais, gente, machucou demais, machucou demais. E isso em Verginha, na Celina Ferreira Otoni, um momento. Imagina uma moto, um caminhão desse tamanho, como é que foi a pancada ali, né? Agora vão apurar tudo, mas o pior aconteceu. Você vê que o carro lá fica parado, a pessoa do carro assustou demais também, tem um carro chegando. Olha o momento, o caminhoneiro vira, a moto passa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você vai acompanhando o Alterosa Alerta, tomara que ele recupere, rapaz. Esse motociclista, mas a pancada em cima dele foi muito forte.